Acusado de manter em casa material pornográfico envolvendo crianças, o ator José Dumont também é investigado por abuso contra um menino de 12 anos. Ele está preso. A juíza considerou a gravidade do caso para converter a prisão em flagrante em preventiva. José Dumont foi preso ontem. Ele estava em casa e foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. No celular e no computador dele foram encontrados cerca de 240 vídeos e fotos de pornografia infantil, material que agora será periciado. José alega que encontrou tudo na internet. Segundo ele, seria uma pesquisa para um trabalho sobre o assunto. Mas a polícia suspeita que o material tenha sido gravado com uma câmera que também foi apreendida na casa do artista. A investigação teve início depois que o ator foi flagrado por câmeras de vigilância beijando e acariciando um menino de 12 anos que era fã dele. Segundo a polícia, José se aproveitou da vulnerabilidade financeira da vítima para oferecer presentes e dinheiro e assim estabelecer uma relação afetiva com um menor de idade. José Dumont, de 72 anos, tem mais de 40 de carreira. A maior parte na TV Globo. Em nota, a comunicação da Globo informou que José foi cortado do elenco de uma novela da emissora. A princípio, o ator responde pelo crime de armazenamento de conteúdo de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena máxima é de quatro anos de prisão. As investigações continuam para apurar a denúncia de estupável. Legenda Adriana Zanotto